Deus abençoe a todos que hoje assistem esse vídeo Meu nome é Moisés Henrique Roque Eu nasci no estado de São Paulo, cidade de Mojiguassu Hoje, pela misericórdia de Deus, eu gostaria de trazer uma palavra e um relato sobre o meu testemunho Eu gostaria de ler uma palavra que se encontra em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20 E em seguida eu gostaria de, em cima dessa palavra, trazer um relato verídico da minha história Que Deus possa abençoar que, através desse vídeo, muitas pessoas venham ser tocadas por Deus e ser abençoadas nesse dia de hoje Diz a palavra do Senhor, o endemoniado Gadareno E chegaram a outra margem da província dos Gadareno E saindo ele do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro do sepulcro um homem cujo espírito era imundo O qual tinha a sua morada no sepulcro e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias As cadeias por ele foram feitas em pedaços e os guilhões em migalhas e ninguém podia amansar E andava sempre de dia e de noite camando pelos montes e pelo sepulcro e ferendo-se com pedra E quando viu Jesus, ao longe correu e o adorou E clamando com grande voz disse Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus que não me atormente Porque lhe dizia, sai deste homem espírito imundo E perguntou-lhe, qual é o seu nome? E ele lhe respondeu dizendo Legião é o meu nome porque somos muito E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios rogaram-lhe dizendo Manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele E Jesus lhe o permitiu E saindo aqueles espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar E eram quase dois mil e afogaram-se no mar Os que apacentavam porco fugiram E anunciaram na cidade, nos campos E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus E viram o endemoniado que estivera a legião Assentado, vestido em perfeito juízo E temeram Os que aquilo tinham visto contaram-lhe O que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território E entrando ele no barco Rogava-lhe que fora o endemoniado Que deixasse estar com ele Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse Vai à tua casa para os teus E anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez E como teve misericórdia de ti Ele foi e começou a anunciar em Decápolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizera E todas E todos se maravilhavam Essa é uma palavra que fala De um jovem que foi dominado por uma legião de demônios O endemoniado de Gadareno Conta-nos o texto bíblico que Certa vez Um homem foi tomado por demônios Por uma legião de demônios Muitos demônios Entraram na vida de um jovem Diz o relato bíblico que esse jovem Ele deixou o convívio da sua família Ele deixou o convívio da sociedade E ele foi habitar nos sepulcros Ele foi habitar no cemitério Ele andava pelos montes Se machucando, se cortando com pedras Para ele não havia solução Ele já tinha tentado algemá-lo Ele já tinha tentado prender ele Mas a força que o demônio dava para ele Quebrava cadeias E sempre ele escapava Diz o relato bíblico que certo dia Jesus, ele decide ter um encontro com esse jovem gadareno Jesus sai, atravessa o mar da Galileia Ele acalma a tempestade Ele acalma os ventos Ele acalma o coração dos seus discípulos E ele chega na terra de Gadara Ali naquela cidade dos gadareno Diz que quando Jesus encontra com esse jovem endemoniado O demônio se prosta perante Jesus Dizendo que pedia a Jesus Para que não expulsasse eles do país Mas que eles pudessem entrar naquela manada de porcos Jesus permite que aquele jovem seja liberto Aqueles demônios saem Entram os porcos Os porcos se precipitam no mar E aquele jovem tem a restauração da vida dele totalmente Aquele jovem depois de ver Jesus sendo expulso Da sua própria cidade de Gadara Quando Jesus está para entrar no barco Aquele jovem pede para seguir Jesus E diz Jesus a ele Não, mas você vai a tua casa A tua cidade E anuncia o que o Senhor fez por você Diz o texto bíblico que Aquele jovem gadareno Ele passa então a falar de Jesus Eu trago essa palavra como um alerta ao jovem As pessoas que também tem vivido da mesma forma O diabo assim como ele entrou na vida daquele jovem Uma legião de demônios entrou na vida daquele homem Na vida daquele jovem E fez com que ele perdesse o convívio da sua família Fez com que ele perdesse o convívio da sociedade Fez com que ele perdesse tudo na sua vida E fez com que ele vivesse pelos cemitérios da vida Se machucando com pedras Eu também passei por isso A minha vida Eu nasci dentro da igreja evangélica Só que por eu nunca querer ouvir Ninguém, os meus pais, a minha mãe Os meus pastores Chegou um tempo Quando eu estava provavelmente com 16 para 17 anos Eu não me lembro bem Mas é uma faixa de 16 para 17 anos Eu decidi não mais estar na casa do Senhor Eu decidi não mais estar na presença de Deus Então eu senti no meu coração Que eu deveria conhecer o mundo E no mundo eu fui buscar a felicidade Procurei felicidade nas drogas No dinheiro, nas mulheres, nas bebidas Procurei a felicidade em tantas coisas Que o mundo tem para oferecer Mas a verdade que eu encontrei Foi um vazio enorme para o meu coração Uma tristeza terrível tomou conta de mim Eu fui preso aos 19 anos para 20 anos Eu fui preso pela primeira vez Era para mim ter ficado apenas 2 anos Mas dentro da cadeia Como diz o Salmo Que fala Um abismo chama outro abismo Dentro da cadeia eu comecei a fazer coisas erradas Eu comecei a vender droga E eu fui condenado a uma condenação de tráfico de droga Dentro de um sistema prisional Eu comecei a passar de cadeias em cadeia E eu me tornei como o gadareno O demônio entrou na minha vida Uma legião de demônios entrou na minha vida E eu comecei então a passar Quebrando cadeias Quebrando Tacando fogo Queimando colchão Sendo um problemático Um jovem problemático Que o sistema não queria Para mim não havia mais esperança Assim como aquele jovem gadareno Que vivia no sepulcro Que vivia no meio do cemitério Se cortando com pedras Eu passei então a minha vida a me ferir Ferir usando droga Ferir mentindo Ferir roubando Ferir fazendo tantas coisas erradas Que são contra a vontade de Deus Durante muitos anos da minha vida Eu vou te ser sincero Durante 28 anos da minha vida Eu tive vergonha de Jesus Eu tive vergonha de dizer Que a minha mãe era evangélica Que o meu pai era evangélico Que a minha família era evangélica Durante muitos anos da minha vida Eu disse que eu tinha Jesus Só da boca pra fora Mas na verdade Dentro do meu coração Estava cheio de prostituição De mentira De egoísmo Eu era mal Eu era perverso Eu falava ter Deus na minha boca Mas o meu coração Tinha é o demônio Durante muito tempo da minha vida Eu vivi cegado Enganando a mim mesmo Enganando e sendo enganado Mas no dia 2 do 11 de 2012 Foi decretada a minha condenação Foi decretada a minha morte Era pra mim estar morto hoje Jamais era pra você Estar ouvindo Este depoimento Porque era pra mim Estar num cemitério jogado Como indigente Mas Deus na hora Da sentença de morte No dia que as pessoas Alembram os finados Alembram os seus entes queridos Que partiram Nesse dia Deus me deu um livramento No dia 2 do 11 de 2012 Era pra mim ter sido executado Mas naquilo que era Certeza de morte Deus fez nascer a vida Aonde não havia esperança Deus fez brotar A saída A solução Eu fui preso Pra não morrer A partir desse dia Eu entendi que Ler a Bíblia Ir pra igreja Buscar o Senhor Era muito importante Era muito importante E eu só fui valorizar isso No dia da minha morte Eu tinha vergonha Eu nunca tinha lido uma Bíblia Eu lia alguns trechos da Bíblia Eu lia o Salmo 91 Eu lia o Salmo 23 Mas ler a palavra de Deus mesmo Eu não conhecia a Bíblia Na hora da minha morte Eu entendi que o melhor da vida Eu tinha perdido Eu tinha desprezado a minha mãe O meu pai E os meus irmãos Eu tinha desprezado O conselho de passores Conselhos de professores Eu tinha desprezado A sociedade E eu tinha seguido Um caminho terrível E o principal Eu tinha desprezado A Deus A sua palavra A sua igreja Eu tinha desprezado Durante todo o tempo Da minha vida Enganando-me Com mentiras de homens Mas na hora da minha morte Eu entendi O que era importante Em cima de um telhado De uma casa Cercado por homens armados Ali eu dobrei meu joelho E eu reconheci Que verdadeiramente Deus Era tudo que eu precisava Naquele momento Era tudo que eu precisava Na minha vida E eu falei com Deus Dizendo Se o Senhor me salvar Tudo daqui por diante Vai ser diferente Hoje a minha vida É totalmente transformada Hoje eu estou Na décima terceira vez Que eu li a Bíblia E eu nunca liguei para isso Eu nunca importei Com as escrituras sagradas Para mim a Bíblia Era um livro Um lixo de um livro Mas na hora da minha morte Eu entendi Que se eu tivesse uma chance Eu ia ler a Bíblia Pelo menos Um a cinquenta vez Ou mais Se assim Deus permitir Nesse dia A partir desse dia Em diante Toda a minha vida mudou Eu fui preso Aqui na penitenciária De Carmo do Paranaíba Quando eu cheguei Eu era usuário de cigarro Eu era usuário de maconha Eu era usuário de tantas coisas Eu prostituía Eu mentia Eu jogava Eu cheguei Mesmo tendo salvado Eu da morte Eu ainda não era liberto De certas coisas Mas eu comecei A Bíblia Teve alguns presos Que disseram para mim O que você faz Mas Moisés Não é certo Porque você fuma cigarro E você vai ler a Bíblia Você usa droga E você vai ler a Bíblia Você joga baralho E você vai ler a Bíblia A minha resposta Era sempre a mesma Um dia eu ouvi falar Na casa do Senhor Um dia eu ouvi Dentro da igreja Eu ouvi minha mãe Falando comigo também Várias vezes Um versículo que se encontra Em João capítulo 8 Versículo 32 Que diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará A partir desse versículo Eu comecei a ler a Bíblia Crendo que Deus ia me libertar Do cigarro Deus ia me libertar Do crack Da maconha Da cocaína Deus ia me libertar Das mentiras Deus ia me libertar Dos jogos Deus ia me libertar Da mentira Da prostituição E de tudo aquilo Que contrariava A palavra de Deus Deus foi me libertando E no prazo de 3 meses Dentro da penitenciária De Carmo do Paranaíba Eu estava totalmente Liberto pela misericórdia De Deus Depois de 3 meses Eu comecei a fazer Pregações Dentro da penitenciária Não havia presos Que falavam de Jesus Ali dentro Não havia cultos evangélicos Entre os presos Havia sim As denominações Que entravam ali dentro Para falar do amor de Jesus Mas entre os presos Não havia Num dia Certo dia Teve uma reunião de presos E nessa reunião Eu entrei e falei Olha Durante tantos anos Da minha vida Eu servia o diabo Durante muitos anos Da minha vida Eu me afastei de Deus Eu tive vergonha de Deus Mas hoje eu estou pedindo Por favor Eu estou aqui implorando Para mim ter uma oportunidade De falar de Deus aqui Deus me libertou Da morte Deus me deu uma chance E essa chance Eu quero aproveitar A partir desse momento Eu comecei a pregar Sem eu nunca ter pregado Para ninguém Eu comecei a falar De Jesus cedo Tarde e noite E durante quatro anos Ali dentro da penitenciária Eu falei de Jesus Todos os dias Da minha vida Todos os dias Dessa minha nova vida Dessa minha nova transformação Deus Pela misericórdia de Deus Ele me usou ali Para formar Uma biblioteca evangélica Ele me usou Para poder formar Um coral evangélico Ele me usou Para fazer um grupo missionário Dentro da penitenciária Ele me usou Para evangelizar Para levar a palavra De Deus ali dentro Deus também me usou E usou Juntamente comigo O meu irmão Agnaldo Aparecido dos Reis E ele decidiu Me convidar Para que nós possamos Juntos Nós ter formado A primeira dupla A formar Dentro de uma penitenciária Chamada Dupla Voz do Cativeiro Pela misericórdia de Deus Deus tinha tocado No meu coração Dizendo Olha Moisés Você tem tantos hinos Que eu comecei a compor Dentro da penitenciária Eu já tinha Mais de 60 hinos E Deus tocou No meu coração Que eu tinha que dar Doze hinos para alguém A princípio Eu comecei a chamar Perguntar para presos Que eram evangélicos Se eles gostariam De receber doze hinos Mas a maioria disseram Você está lendo Bíblia demais E você está ficando louco Até que certo dia Eu perguntei para o meu irmão Agnaldo Aparecido dos Reis De Morada Nova de Minas Se ele gostaria De receber esses hinos Ele disse Claro Eu preciso desses hinos Verdadeiramente Quando eu falei com ele A respeito dele Ter que ir para a minha cela Para ele morar junto comigo Ele disse Eu não posso Porque eu Estou acima do peso Para mim Sair da minha cama E ir dormir no chão Eu não tenho como Então a minha resposta foi Então eu vou sair Da minha cama Eu vou sair da minha cela E eu vou ir dormir no chão Para mim Cumprir o mandato de Deus E eu vou te dar Doze hinos Para que você seja abençoado Quando eu cheguei na cela dele Depois de alguns dias Ali na cela dele Ele me disse Vamos formar uma dupla Então a partir daquele momento Deus tocou no meu coração E eu falei Então se você me permitir Eu vou colocar o nome Dessa dupla Ele falou Claro Tudo bem Então eu naquele mesmo momento Eu disse A partir de hoje Nós chamamos Dupla Voz do Cativeiro A primeira dupla formada Dentro de uma penitenciária No Brasil e no mundo Deus Pela misericórdia de Deus Naquele dia Levou o diretor Para visitar os presos Para ver o que os presos Estavam precisando E naquele dia Nós pedimos autorização Para registrar O nome da dupla Voz do Cativeiro Registramos o nome Registramos alguns hinos Nós escrevemos Para todas as igrejas Para bem dizer Quase todas Eu não vou colocar todas Porque eu não posso Fazer um resumo De tudo aqui Mas verdadeiramente Nós escrevemos Mais de 400 cards Tentando arrumar Patrocinador Para nós gravar O nosso primeiro CD Nós não encontramos Nenhum evangélico Nenhuma pessoa evangélica Nós encontramos O juiz de carmo Do Paranaíba Doutor Denis Marcos Vieira Que doou para nós 500 reais Para nós começar A gravar no primeiro hino Nós encontrou também Pela misericórdia de Deus Um irmão de São Gotardo Que Deus usou ele Um não evangélico Para que ele pudesse Nos abençoar Porque Deus assim Tinha determinado Eu estava morando No pavilhão B Aqui na penitenciária De Carmo do Paranaíba Ali eu decidi Ir para o pavilhão De provisório Onde presos Não são condenados Para falar de Jesus Eu falei com meu irmão Guinaldo Irmão Guinaldo Você me desculpa Mas nós vamos ter que separar Porque eu estou indo Para o pavilhão Onde os presos Não são condenados Porque ali Não tem ninguém Falando de Jesus E eu vou ir para lá O meu irmão Guinaldo Me respondeu Dizendo Olha Você está ficando louco Você vai sair De uma cela Onde nós estamos Aqui De uma cela evangélica De três homens Para ir morar Com vinte Você não está legal Você vai perder De tomar sol Todo dia Você vai perder De estar Entre as pessoas Que gostam de você Para você morar No meio De pessoas Que você não conhece Eu disse Primeiro lugar Vem a palavra de Deus Verdadeiramente Eu fui fazer Conforme Deus Assim determinou Chegando no anexo No pavilhão De presos Provisórios Ali eu encontrei Um homem chamado Iolando de Castro Bezerra Durante muitos dias Ali orando Buscando a Deus Falando de Jesus Certo dia Esse jovem Ele ouviu nós Tocando na rádio Planeta AM Porque nós temos Um amigo Chamado Jota Araújo Que desde o princípio Tem nos ajudado E ele sempre tocava Três hinos Que nós tínhamos gravado Esse homem Ao ele ouvir Sob a nossa dupla Ele decidiu então Pagar a gravação Do nosso primeiro CD E ele pagou Pela misericórdia de Deus E hoje Nós gravamos O nosso primeiro CD Chamado Quebrando barreiras Da dupla voz Do cativeiro É o primeiro caso Que acontece no Brasil E no mundo Hoje nós procuramos Uma gravadora Hoje nós estamos A procura de uma gravadora E nós sabemos Que Deus é poderoso Para arrumar Hoje nós cremos Que Deus O mesmo Deus Que abriu mar Que parou sol Que parou lua Que fez tantas coisas Maravilhosas Que fez esse mundo Visível Que hoje nós enxergamos Que me libertou Da morte Que me tirou Do mais profundo abismo E hoje me fez Estar indo De igreja em igreja Porque hoje eu vivo 24 horas para Deus Eu vivo de igreja em igreja Eu vivo de asilo em asilo Eu vivo de escola em escola Palestrando a jovem Dizendo olha Tudo começou na escola Eu comecei a ser atraído Por cigarro Eu comecei a ser atraído Por drogas Eu comecei a ser atraído Por colegas Para me chamar Para fazer coisa errada Eu encontrei Um monte de gente Mas para falar Vamos para Jesus Foram pouquíssimas pessoas Que eu encontrei Para criticar e zombar Achando que eu era Um mané Achando que eu era bobo Achando que eu era um ridículo A respeito Porque quem vai na igreja É quadrado Quem vai na igreja Está por fora Quem vai na igreja Está contrário A vontade de Deus Que não precisa ir na igreja Para encontrar pessoas Para chamar eu Para ir para o bar Para ir para a biqueira Para ir para o ponto de droga Eu encontrei Foi milhares Mas para encontrar uma pessoa O diabo vai levantar milhares De pessoa Para dizer Você não pode fazer isso Ele vai levantar pessoas Para dizer Você tem que fazer As minhas obras As obras do demônio Porque ele tem em vista Ganhar a sua salvação Ele tem em vista Tirar aquilo que você tem Mais de precioso Que é a salvação Salvação se resume Em estar com Deus Eternamente Se você vive com Deus hoje Aqui na terra Certeza De que você vai viver Com Deus eternamente Mas se você infelizmente Não quer viver com Deus hoje Infelizmente Você perdeu a sua salvação Infelizmente Você está trocando A sua salvação Por bar Por bebida Por droga Você está trocando A sua salvação Por prostituição Por um tempo momentário Você vai viver 100 anos aqui na terra Usando os prazeres aqui E você vai passar A eternidade Sofrendo do outro lado Ou você vai passar A humilhação Durante 100 anos aqui E você vai viver A eternidade com Deus Eu agradeço Essa oportunidade De trazer esse testemunho Esse resumo Do meu testemunho Espero em nome de Jesus Que vocês ajudem nós Está rolando uma campanha Na internet Lá no Facebook Voz do Cativeiro Em que as pessoas Deixam o V E o C Em forma de assinatura Nós estamos escolhendo Assinatura Você que quer ajudar A dupla Voz do Cativeiro A primeira dupla formada Dentro de uma penitenciária Deixe a sua assinatura Você que tem uma forma De poder nos ajudar De alguma forma Divulgando nosso trabalho Nosso zino Youtube Voz do Cativeiro Facebook Voz do Cativeiro Você que quer Ser nosso parceiro Nosso amigo Nossa família Voz do Cativeiro Ajude nós Nós depende da misericórdia Primeiramente de Deus Porque Deus Ele é o autor Ele é o autor de tudo Que está acontecendo Na nossa vida Em segundo lugar Não é necessidade Do amor Dos irmãos Não seja preconceituoso Deus verdadeiramente Mudou a nossa vida Se você crer Que Deus é poderoso Para resgatar O mais perdido Pecador E transformar ele Num homem de Deus Ajude o nosso projeto Voz do Cativeiro Porque nós somos de Deus Eu agradeço a todos De uma forma especial Que Deus possa ter falado Ao seu coração Através De verdades Que saem da minha vida Porque hoje Eu sou o pregador Da verdade Hoje eu sou o ministro Da verdade Já teve um tempo Que eu andei errado Já teve um tempo Que eu magoei pessoas Hoje eu peço perdão Para todos aqueles Que eu ofendi Eu peço misericórdia A Deus Por tudo que eu fiz de errado Porque eu sei que Deus não leva em conta O tempo da ignorância Assim também Não importa o que você fez Deixou de fazer Deus te ama E Ele pode mudar A tua situação Deus te perdoou Desde que você Ele sabia tudo Que você ia fazer E mesmo assim Ele morreu Na cruz do Calvário Para te salvar Volte para Jesus Você que está desviado Aceite Jesus Você que nunca aceitou Não aceitar Jesus O Jesus que eles falam Que você não precisa mudar Que você continua Na bebida Na droga Na mentira Na prostituição Não é esse Jesus Que eu estou te falando hoje Eu estou te falando Do Jesus Que muda a tua vida Que liberta você Das drogas Que arranca você Das prostituição Que transforma a tua vida Que faz as pessoas Olhar você e falar Essa pessoa É diferente Ele tem um brilho Na vida dele Que eu quero ter Na minha vida também Que Deus possa abençoar De uma forma especial A todos os internautas Jesus ama vocês Obrigado a todos Que tem nos apoiado Obrigado a todos Que tem apoiado A dupla Voz do Cativeiro Agradeço a todos Que tem ajudado nós Juiz Pessoas que tem Da cidade De Carmo do Paranaíba São Gotardo O Patos E toda Minas Gerais O Brasil Que tem ajudado nós E apoiado a nossa dupla Deus abençoe a todos Em nome de Jesus